E aí pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Brasileiro e este é o RetroGames BR 3.0. Hoje uma partidinha aleatória de Cyber Hunter. Vamos ver se a gente consegue melhorar o nosso ranking. Faz tempinho que eu não jogo. Estamos esperando melhorar a nossa situação perante o YouTube, porque tivemos uma restrição com o live, já entramos em contato com o anunciante de nos liberar. Não sei se quando eu estou postando isso aqui já foi liberada as lives. Enfim, teremos um arsenal de vídeos, período pós-apocalipse, as lives ou não, ou se já voltou as lives. Vamos sair tapando o buraco com os vídeos engravados, porque são muito bons as gameplays. Recomendo pessoal, não esqueça de deixar o likezinho no vídeo muito importante, que dentro daquela força eu agradeço mesmo. E bora pra vinheta! Beleza pessoal, aí estamos no topo do pódio dessa vez, hein? Temos que honrar nossa posição e conseguir uma colocação bem interessante. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Tem uns 99 na partida, não fechou 100 por algum motivo, nem boot, nem nada, não conseguimos botar na partida. Lembrando que nesse aqui jogamos entre mobiles e computadores, né? Então o pessoal que está jogando no mobile consegue jogar comigo, é o mesmo servidor, servidor da América Latina, se não me falo na memória, América do Sul. E quem está no PC joga com todo mundo. Então vamos, eu não sei se ele tem alguma distinção de nível, né? Pela patente e tudo mais, que a gente vai adquirindo à medida que o jogo vai passando. Ou se tem algum esquema de popularidade, de nível, enfim. Essa informação eu não tenho, mas eu sei que ele chama bastante de players diferentes. Alguns jogar, às vezes, vamos dizer assim, contra os mobiles é uma vantagem, porque eles têm uma dificuldade para mirar que a gente do PC não tem. Enquanto vai construindo aqui o cenário, vamos entrando aqui, vamos se armando. Para de bater, tio. Aí, agora vai. O bagulho estava dando tilt. Opa, opa, tem gente atirando já por aqui. Tem tiro aqui na frente. Ó, um já foi. Matei o Avatar, esse aqui era um dos que estavam no pódio. Já não estamos sozinhos no pódio. Tá com umas arminhas boas até, rapaz, quem diria? Vamos ver. Esse Fox Trot, não sei das contas aqui, a arma é meio ruim, mas eu consigo expandir a munição dela, se não me engano, para deixar até com 75 balas sem recarregar. Deixa eu ver qual dessas duas aqui é menos ruim, a vermelhinha é pior, tá? Então, o que eu vou fazer, eu vou pegar essa Fox. Ela está com 25, mas eu preciso expandir ela, eu preciso de mais munição. Ela não é muito bom, o tiro dela é rápido, o tiro dela não é tão ruim, contudo, eu preciso daqueles itens de expandir tiro. Eu ainda não achei nenhum, não são pesadas, não tem nenhuma arma pesada em si. São armas leves, submetradoras, rifles, enfim. Vamos ver se a gente acha. Eu estou dentro da safe, eu também não sei como é que está essa situação de safe zone. Beleza, vamos ver capacetes, cubo mágico, cubo quântico, cubo mágico. Cubo mágico é aquele que a gente vai montando, né? Montar todas as cores juntas, esse aqui é só um cubo para habilitar algumas construções. Vamos ver se não tem ninguém para cá, vamos ver dentro desse moinho de vento gigantesco. Vamos ver se tem alguma... Opa, tem um cara aqui. Opa, tem um cara aqui. Ela ia roubar minha kill, pô. Aê, mais uma. Temos três, tá vendo? A vantagem de ter cem louco na partida é que temos possibilidade de fazer vários kills. Ó, tem gente lá em cima. Ó, a kill foi minha. Ó, mais uma. Diz que eu nem estou de sniper. Mais uma, rapaz. Olha aí, seis kills. Três de longa distância, hein? Vamos ver se a gente tem alguma coisa lá para a gente poder catar. Sorte que não veio ninguém tretar com a gente também de... Enquanto a gente estava tretando com eles aqui, não veio ninguém por trás aqui. Mas tem uns BR ali, rapaz. Ih, rapaz. Vai dar treta aqui com os BR, mas faz parte, né? Os caras estavam dando sopa ali. Ó, tem um cara ali. Vamos ver. Ó, mais um. Mais um BR. Essa é a vantagem de ter um monitor com a tela grande. Temos um monitor com a tela grande e a precisão do mouse para mirar, né? Ele ajuda muito. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Nesses momentos. Vamos ver agora. Acho que eu tenho aqueles extensor de a Foxtrot. Se eu consigo botar mais um... Não. Quanto de munição agora... Ah, agora sim. A 75. As duas armas que eu estou agora são razoavelmente boas. Ó, tem alguém na minha frente aqui. Opa, mais uma. Nós matamos oito. Agora esse aqui me tirou um pouquinho de vida, né? Vamos dar uma recuperada aqui. Acabei de ir a 100%, né? Só para garantir. Opa. Tiro, tiro, tiro. Cadê, cadê? Ele estava por aqui. Ah, é ali. Até lá em cima, você não? Ah, já vi. Tem mais alguém para cá. Tem alguém que me tirou um dano violento com essa... Deve ter alguma sniper. Alguém com uma arma poderosa acima de mim aqui. Opa, tem dois tretando. Vamos ver. Cadê, cadê, cadê? Cadê, rapaz? Vocês estão me tirando de vida. A reveria, cadê vocês? Cadê vocês? Alguém está em cima desse treco aqui. E vai... Se aparecer na miradeira, eu estou lascado. Então, vamos... Nosso ir para o lado. Vamos, tia, aparece. Ele deve estar vendo que eu estou me movimentando. E está ficando quietinho. Ele deve estar lá em cima. Miserável. Tá. Deixar quieto. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver como é que nós estamos no mapa. Cadê eu, cadê eu? Ah, tá. Ah, estou suave. Um Alex matou um outro Alex. Eu acho que eu vou vazar de motoca aqui, rapaz. Antes que dê treta para mim. Mas não vem porque é cagão. Eu vou desviar daquele cara ali que estava me causando problemas. Só que daí eu estou indo para fora da safe. Vou ter que dar uma volta mais comprida para voltar para a safe. Vamos lá. Aí, agora vamos... Adentrar um outro canto da safe. Aí, agora vai. Essa motoca é muito útil, rapaz. Mas o Criative, se tivesse uns negócios para poder agilizar as fugas para a safe zone também teria ajudado muito. Vamos parar de falar de Criative, porque Criative já é coisa do passado aqui no canal. Que merda, hein? Muito ajudou aqui no canal. Agora está defasado, coitado. Kit, capacete. Beleza. Fizemos um upgrade nos nossos itens. Tomar que ninguém me veja caindo no ar aqui, rapaz. E eu, quando estou no drone, eu sou um alvo fácil. Vamos ver. Tem um... Aquele serve dropperzinho. Nem sabia que tinha... Tinha muitos por aqui. Vamos ver. Tem alguma coisa que preste. Adrenalina, número X8. Núcleo de ripetar. Beleza, que eu podia pegar o upgrade, eu acredito que já tenha pego. Vamos entrar nessa casinha aqui e se planejar. A gente já está na metade dos vivos. Ah, e não, traque a bagulha. Aí. Núcleo de espingarda. Não sei por que serve. Vamos fazer algum item interessante. Ainda não. Beleza. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Andagem, mira X8. P, 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 p. Tá, deixa quieto. Essa mira aqui não é ruim. Apesar de que eu... Acho que eu vou ficar sem a mira. Deixar a mira para outra arma aqui, ó. E essa aqui fica no natural. Vamos partir para dentro dessa parte mais urbanizada. Essa aqui dá para falar assim. Tem as construção. Se tiver alguém aqui, eu posso usar aquele meu radar. Vou fazer o meu... Não, não tem ninguém. Gastei 75 cubo... Cubo não sei o que aqui à toa. Cubo quântico, isso. Vamos lá. Vamos lá. Kit... Kit... Kit médico, bandagenzinho. Estamos recolhendo aqui novamente. Vamos descartar essa mirinha vermelha que eu não quero. Estamos dentro da safe zone. Estamos com o tempo. Estamos com o kit, recursos. Vamos lá, vamos lá. Por enquanto tudo tranquilo. Vou parar de... Vou parar de dar pulinho aqui para não gastar minha estamina. Estamos entre os 29 vivos. Estamos bem colocados dessa vez. Tentar ficar pelo menos entre os 10 agora, né? Já que a gente ficou no pódio lá. Ficamos no alto do pódio. Representar aqui e tentar ficar entre os 10. Já matamos os 8. Matamos uma boa leva. Matamos quase 10% do... Quase 10% do povo que entrou para jogar aqui e eu matei. Opa, safe é para lá. Vamos cada vez mais para dentro da safe. Vamos garantir que a tempestade nesse aqui é mais cruel do que a do creative. Do creative te ajuda o dia, mas dá tempo de ir. Aqui pelo menos eu consigo fazer um desenvolvimento tranquilo até chegar na tempestade. Quando chegar na tempestade, lasca geral. Então vamos se garantir porque eu morro rápido aqui nessa tempestade. Aqui a gente ainda tem alguns recursos, né? Temos recursos de locomoção mais práticos do que o do creative. Não adianta o creative acabar virando pauta sempre. Vamos descartar aqui mais um. Estamos dentro da safe. Show. Passamos naquela parte mais urbanizada. Não temos uma sniper, provavelmente dita. Mas a outra arminha ali, ela está com uma... Uma mira interessante. Então dá para a gente se defender a qualquer coisa. Aqui é só eu e mato. Estou entre os 24. Terrimou. Ó, a safe zone já está diminuindo. Não vejo nada, nem ninguém próximos, mas a gente está dentro da safe. A gente está bem no meio da safe, né? Não, bem no meio não. Bem no meio é mais para lá. Vamos nos direcionar para o meio da safe. Opa, opa. Cadê, cadê, cadê? Aí, beleza. Mais um. Show. Aí, 75 de munição. Vamos ficar com a munição esperta ligadinha aqui. Já matamos 9. Agora sim, nós matamos, bem dizer, 10% do povo que entrou no jogo. Não é uma média ruim, hein, pessoal. Estamos tranquilos. Estamos entre os 20. Tem um tal de Ted ali que está matando já alguns. Que eu dei uma reparada. Eu gosto de olhar o placar. Mesmo na época do Criative, eu conferia sempre o placar para ver quem está matando mais. Quem está matando... Quem está morrendo. Esse Ted aparece bastante. Vamos lá que a gente dê um threat com ele ou se for threat no final. Beleza. Matei o José Al... O Real... Sei lá como é que é o nome dele, certo? Nem vi que eu estava com essa mira aqui. Rapaz, essa mira aqui seria mais interessante e parece aqui, eu acho. Vamos ver se eu consigo fazer a troca da mira. Vou tirar essa mira aqui. Essa aqui eu gosto mais do Kru, que eu ainda consigo ver a situação toda. Não só onde eu estou me focando os tiros. Opa. Vamos para dentro da save. Já matamos 10 e estamos entre os 15. Bons números. Alex AP... Como que é? Alex APT foi eliminado. Se é que deu queda, caiu, pediu para sair, sei lá, alguma coisa. Porque esse aí não estava matando geral. O Bebel também matou. Estamos entre os 13. Daqui a pouco eu já posso... Opa, temos uma blindagem rara aqui, mas não nos adianta muito. Esse meu poder aqui de visualizar os inimigos não me adianta nada, né? Porque olha, eu vou te contar. Tem tiro para cá, o problema agora é achar eles. Tem morte ali, morte ali. Estamos entre os 10. Bom, opa, opa. Ai. Tchau, tchau. Ai, não tranca. Aí, beleza. Botamos nosso décimo primeiro. E estamos entre os quatro. Opa, agora sim, reta final. Agora eu preciso daquele meu olho biônico. Tá chegando no finaleira. Estamos entre os quatro. E tô fora da safe. Lascou geral. Agora não tem mais pra onde não tretar. Eles devem estar lá naquele muinho de vento. Aqui agora eu tô muito exposto. Agora aqui não dê nenhum problema aqui. Vamos nos aproximando devagarinho. O importante é entrar na safe. Não vejo movimentação. O ideal é que vocês já tivessem um na frente. Será que aparece alguém pra mim? Ó, tem alguém bem na frente. Bem na frente. A gente já tive. A gente já tivesse acontece. Olha aqui. E aí... MelhorING& Apitou alguém pra mim Bem ali, naquela região Pra mim que eu não enxergo Deve estar escondido em cima de uma árvore Ou alguma coisa do tipo A safe vai começar a descer Estamos entre os três Vou ter que descer lá pra aquelas casinhas Não tem jeito Foi azar Vamos no kamikaze aqui mesmo Se aparecer alguém Fica mais Faço do meu olho biônico ver Não vejo passos, não vejo tiros Estamos entre os três O Francisco caiu aqui Vou ficar atrás dessa pedra aqui Pelo menos por enquanto Vou disparar mais um aqui Tá bem aqui, tá bem na minha frente Ali Aí, é eu e mais um Agora é eu e mais um Vamos ver se a gente consegue vencer essa Bom, em segunda a gente já tá Em segunda a gente já tá Ali já viu o cara Ali, vitória rapaz 13 abates Número bom O cara tretou comigo Quase me matou Conseguimos mais uma vitória Bem interessante Não repare o cachorro É a gatalhada Incomodando Vencemos todo mundo Matamos 13 de 99 E conseguimos uma vitória bem tranquila Não esqueça de se inscrever no canal Muito importante Com a força Cyber Hunter Novo Battle Royale aqui Beleza? Muito obrigado Até a próxima Tchau Tchau Tchau